Em Salvador jogaram Vitória e Palmeiras. Na arquibancada a maioria era rubro-negra, claro, mas a torcida verde também estava lá. O Vitória entrou em campo para tentar quebrar um tabu. O time baiano nunca venceu o Palmeiras em jogos do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tenta surpreender nas bolas altas com César Sampaio e Oseas. O Vitória explora o contra-ataque, mas não aproveita a maior falha da defesa adversária. Na segunda chance, Arthur não erra o alvo. 1 a 0. Na cobrança de falta, Baiano também mostra que é bom de pontaria. 2 a 0. Agora é tudo ou nada para o Palmeiras. Paulo Nunes entra no lugar de Zé Maria. Bate e rebate, mas a bola não entra. Apesar da chuva, a temperatura sobe. Moisés e Kleber são expulsos. Baiano derruba Edmilson na área. Pênalti. Que Roque Júnior bate certo. 2 a 1. O tempo passa e o Palmeiras não chega ao empate. Festa rubro-negra é o fim de um tabu de 27 anos. Maravilha.